Papai Noel preso. O que é que eu vou dizer para os meus filhos, meus sobrinhos, para todo mundo que perguntar para mim, para você, se Papai Noel existe? Pois é, ele não está no Polo Norte, ele estava no Recife e o Bom Velhinho foi preso nessa última quarta-feira. Ele foi visto na Avenida Conde da Boa Vista, na capital pernambucana, uma das avenidas mais movimentadas do Recife. Denunciado a polícia, o Bom Velhinho não estaria distribuindo presentes, na verdade, ele estaria furtando de pessoas e de várias lojas da região. Bom, o vídeo bombou e muita gente comentou. Parece coisa de série americana. Sobre o Papai Noel do Recife, agora falando sério, a polícia não deu maiores explicações, mas por enquanto, ao que tudo indica, ele foi preso e vai passar um bom tempo atrás das grades. E aí, como é que a gente vai explicar essa situação para as nossas crianças? Papai Noel existe sim ou não? O que é que você acha? E aí, como é que você acha? E aí, como é que você acha?